Já começou em Aracatuba a nona edição da campanha Fique Sabendo, que realiza testes de HIV e sífilis. A Viviane Santos volta aqui para o jornal para falar com a gente. Bom dia novamente. Vivi, diz para mim uma coisa, até quando vai essa campanha? Bom dia, Jéssica. Novamente, olha, a campanha vai até o dia 1º de dezembro, então até quinta-feira, e é muito importante. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente agora é a dirigente administrativa do Ambulatório da ST AIDS, Sandra Margareth, exaltação. Sandra, como vai funcionar essa campanha? A campanha é uma campanha a nível estadual, são 586 municípios participando, para intensificar a oferta de testes de HIV e sífilis para a população. E fala um pouquinho dessas doenças, HIV e sífilis. Existem tratamentos? Sim, o HIV tem tratamento, ele não tem cura, mas tem tratamento, e a sífilis é totalmente curável. Então você trata a sífilis na atenção básica e você cura. E quem deve fazer o teste? Todas as pessoas que tiveram situação de risco, toda pessoa sexualmente ativa, quem nunca fez um teste na vida, é importante fazer, pelo menos um. Nós trouxemos aqui uma profissional da saúde, que veio do Ambulatório, que vai fazer o teste agora, para demonstrar para a gente, fazer essa demonstração, e é bem simples, né Sandra? É bem simples, é um furinho no dedo, como se estivesse fazendo um testinho de glicemia, né, ela vai colocar no dispositivo o sangue coletado, vai colocar, depois vai pingar, tem o reagente, e isso vai dar o resultado do exame. A pessoa vai chegar no serviço, ela vai receber um acolhimento, é feito um aconselhamento, depois realiza-se o teste propriamente dito, depois ela espera o resultado. Esse período todo, 40 minutos, uma hora no serviço, ela já tem o resultado do seu exame. É importante dizer que o exame de HIV é sífilis, nós também aqui em nossa turma estamos ofertando hepatite B e C, né, também é importante. Quanto antes as pessoas souberem o que tem, melhor é o tratamento e melhor a qualidade de vida. Você pode tratar, então você tem uma qualidade de vida melhor. E quais os locais, então, realizando esse teste? Aqui em Arassatuba, todas as unidades básicas de saúde e no nosso serviço lá no Postão, na Rua Afonso Pena. E para as pessoas que são de outros municípios, procurar o serviço de saúde e verificar onde está sendo realizada a campanha. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos com você, Jéssica. Tá certo, Vivi. Muito obrigada pela participação de vocês. Realmente, uma dica muito importante, tem que se prevenir de todas as formas e é muito importante realizar esses exames. Obrigada. 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 Obrigado.